Olá pessoal, este é o canal Fênix Trânsito, sejam todos muito bem-vindos. DETRAN de Pernambuco, credencia a empresa para receber pagamento no cartão de crédito. Seguindo orientação de portaria publicada em outubro pelo Conselho Nacional de Trânsito, do CONTRAN, o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, DETRAN-PE, Charles Ribeiro, regulamentou a formalização de termos de cooperação com entidades privadas interessadas no processamento de operações de pagamento de débito por meio de cartões de crédito. O DETRAN-PE implementou o serviço de forma pioneira, onde o cidadão pode pagar seus débitos, IPVA, multas e primeiro emplacamento junto ao DETRAN-PE, por meio de uma empresa que já se encontra credenciada e em funcionamento na sede da Autarquia na Iputinga, parcelando em até 12 vezes os cartões de crédito. O atendimento acontece das 7h30 às 13h. Dessa forma, já é possível que empresas interessadas na prestação deste serviço procurem o órgão a fim de realizar parceria, que não implicará compromissos nem obrigações financeiras entre o DETRAN-PE e a empresa interessada, terá ainda vigência de 5 anos, podendo ser prorrogado a critério do DETRAN de Pernambuco. Abre aspas, liberamos o credenciamento para possibilitar aos cidadãos mais uma forma de regularizar seus débitos. Já temos uma empresa em pleno funcionamento, mas outras já estão em processo de credenciamento e, dessa forma, iremos ter esse serviço em várias unidades do órgão, fecha aspas, destacou Charles Ribeiro. Além da parceria com o órgão de trânsito de Pernambuco, o Sindicato das Autoescolas do Estado também vai disponibilizar o serviço. O que possibilitará ao usuário parcelar seus débitos e o valor da primeira CNH dos CFCs identificados pelo selo PINPAC? Tire suas dúvidas. Se ficou com dúvidas, fique à vontade e escreva nos comentários que iremos respondê-lo em breve. Inscreva-se no canal. O canal FENIX Trânsito tem todo o material didático pedagógico em vídeos, inteiramente grátis para a prova teórica do DETRAN. Acesse FENIX Trânsito. Educação e segurança para o trânsito. Acesse FENIX 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 Trânsito. Obrigado.